Esse é o Woods. Woods está deprimido, pois não sabia como recompensar seus inscritos pelo tempo que o canal está sem vídeo. Ele não sabe mesmo. Mas de repente, uma ideia surge. Uma grande ideia. Ele tem a ideia de se fuder para caralho. Atenção, as palavras ditas a seguir é verdade mesmo, é sério, não é mentira. Nesta semana, só nesta semana, a partir do dia 21 vai ter vídeos segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. É isso mesmo que você ouviu. Todos os dias vai ter vídeo novo. Todos os dias vai ter aquele vídeo quentinho, hum, dá até água na boca. E os jogos nem se fala. Bom, os jogos eu não ia falar mesmo para não dar spoiler. Bom, então prepare-se para o espetáculo. Prepare-se para o espetáculo de vídeos que você vai ter pela frente. Disrespect your surroundings. Tu não vai dar, tu não vai dar essa porra. Sai de casa, tu vim pra caralho, porra. A cabeça aqui, estou sentindo. Estou vendo aqui, sério? Essa cabeça aqui. Essa parte aqui da frente está aqui.